No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus. Veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, meditando no texto em que Jesus se levantou numa festa, um dia, o último dia da festa, diz o texto que ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós vimos que alguém que tenha sede, essa sede não vem de nada ou do nada. Nós não estamos falando aqui da sede de água natural, porque ninguém precisa de ter sede, precisa da direção ou da unção do Espírito Santo para ter sede de água natural. Não. Está se tratando da água da vida, sede da água da vida. Então, ele disse que se alguém tem sede, naturalmente, da água da vida, ele está dizendo, ele está se dirigindo apenas às pessoas que têm sede da água da vida, que é o Espírito de Deus. Porém, essa sede, ela não vem do nada. Ela nasce em nós por conta da ação do Espírito Santo. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim. Depois ele disse assim, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior ou fluirão rios de água viva. Veja que, primeiro Jesus disse, se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim. Mas quem dá essa sede é o Espírito Santo. Depois ele diz, quem crê em mim, mas quem consegue crer em Jesus sem a ação do Espírito Santo? Ninguém. O Espírito Santo, através da escritura sagrada, mostra, esclarece, ilumina o pensamento das pessoas. Faz a ficha cair. Então, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a escritura, como diz a escritura, não é como diz o pastor, o bispo, a igreja ou a religião, não. Quem crê em mim, como diz a escritura, como diz a escritura. Então, o que que tem acontecido neste mundo? Infelizmente, muitas pessoas são enganadas, iludidas pela própria fé, porque a fé não está alicerçada na escritura sagrada. E não estando alicerçada na escritura sagrada, é óbvio que essa fé estará fundamentada em base podre. Como que uma casa pode ser construída sobre a lama? Tem que ter a sapata de concreto bem feito. Ora, para que a gente possa ter as promessas de Deus cumpridas em nossas vidas, nós temos que crer. Mas crer em quê? Crer nestas promessas somadas aos seus mandamentos, às suas leis. Porque a palavra de Deus, a escritura sagrada, tem a lei, os mandamentos, as profecias e as bênçãos, as promessas. Para você chegar às promessas, o cumprimento das promessas, você tem que passar primeiro pelo cumprimento da palavra dele, pela obediência da palavra dele. Então, Jesus, quando fala assim, quem crê em mim, como diz a escritura, está falando exatamente isso. Olha, se você crê em mim de acordo com a minha palavra, então vai acontecer do seu interior fluir rios de água viva. Então, veja, amiga e amigo ouvinte, que tudo depende de uma harmoniosa, harmoniosa sintonia entre a obediência e a crença. Entre a crença e a obediência. Não basta a pessoa crer por crer e não obedecer. A crença envolve obediência, atitude. A crença envolve a prática da escritura sagrada. Porque como que eu posso crer em Jesus e desprezar a escritura? Não dá, não dá. Para que eu possa crer nele conforme ele quer, eu preciso ouvir a tentar para a sua palavra. Aí sim, do meu interior vai fluir rios de água viva. Por quê? Porque a crença, a crença que nós temos que ter, a crença que Jesus requer de nós, tem que estar fundamentada, alicerçada na sua palavra. Imagine as pessoas crerem em Jesus de acordo com as filosofias, os pensamentos desse mundo, de acordo com os livros, as literaturas, enfim, conforme as coisas que o mundo dá. Não dá. Não é possível a pessoa crer em Jesus assim. Então, nós temos que crer em Jesus de acordo com a escritura. Sabe, eu vou dar mais um exemplo de quando era jovem e estava começando na fé. Eu tinha sempre por princípio conferir as coisas. Então, o meu pastor, o bispo, quando pregava a palavra de Deus, ele então citava os versículos. E eu abria a Bíblia para conferir se o que ele estava ensinando, conferia com aquilo que estava escrito. Tinha que bater, tinha que haver harmonia, porque a palavra de Deus tem um só espírito. Então, o espírito que estava nele, era o espírito que estava em mim. A palavra que ele estava dando para mim, tinha que combinar com a palavra que o Espírito Santo estava me dando, porque a palavra era uma só. Então, eu tive, eu tive essa experiência maravilhosa de conferir palavra por palavra, para não me deixar levar por uma doutrina que, por acaso, viesse a surgir do nada e desviar o meu foco, desviar-me de Jesus, da minha fé sincera no Senhor Jesus. Afinal de contas, era a minha vida, era a minha salvação eterna que estava em jogo. Eu não poderia colocá-la em risco de forma nenhuma. Então, eu tinha que conferir se o que eu estava ouvindo estava de acordo com a palavra de Deus. E eu também aconselho você a fazer o mesmo em relação a mim. Eu tenho pregado a palavra de Deus, eu tenho ensinado a palavra de Deus. Mas você tem que conferir tudo o que eu digo. Você tem que conferir com a sua palavra, com a Bíblia Sagrada, com a Escritura Sagrada. Você tem que conferir para ver se está de acordo com aquilo que está escrito. É assim que a gente faz. Não é porque sou eu o bispo Macedo que você vai, ah, o bispo é Deus. Não, não é nada disso. Nós temos que entender que eu sou homem, sujeito a falha. Então, por conta disso, você que tem uma fé racional, inteligente, você há de convir que você tem que pensar nas palavras que eu estou falando. E não se entregar a essas palavras de maneira aleatória, de maneira cega. Não, isso é fé cega. Quando a pessoa tem uma fé sustentada na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, então ela tem o mesmo espírito que o pregador e vice-versa. Porque o espírito da palavra de Deus, o espírito da Escritura Sagrada é um só. É um só. Não tem esse negócio de diversidade ou contradições. Não, é um só. Então, quando a gente crê em Jesus, essa crença nele, essa crença tem que ser de acordo com a sua palavra. Agora, de onde vem essa crença? Vem da sua palavra. De onde vem da palavra? O espírito da palavra. O espírito da palavra de Deus é que nos dá a fé para crer em Jesus. Não é bacana isso? Veja só, Jesus primeiro diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele está se referindo às pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo para terem sede. Ó, quem tem sede vem a mim. Ele mesmo dá a sede que nós temos. Então, isso é bom, é bom saber disso, isso é importante, importantíssimo, porque aí a pessoa não fica preocupada com os seus pecados, com as suas falhas, com os seus erros, com as acusações do diabo, com os pensamentos maus. Bom, tudo bem, eu sei que eu não sou merecedor das graças de Deus, mas não tem nada a ver o que eu estou vivenciando nesse momento, acusações, etc., porque eu estou, neste momento, eu estou limpo, eu creio no Senhor Jesus, eu tenho confessado os meus pecados, eu estou limpo e eu estou querendo o Espírito dele. Então, não adianta o diabo trazer um bilhão de pensamentos ruins, de acusações, porque eu estou seguro, eu estou absolutamente seguro de que eu fui chamado para receber o Espírito Santo, porque eu tenho sede e essa sede veio dele. Que bacana, não é verdade? Que bacana! Quer dizer, essa certeza, essa segurança de que a sede vem do próprio Deus, me dá tranquilidade para enfrentar as dúvidas, me dá certeza para fazer ultrapassar as barreiras, etc., etc., etc. Ora, o mesmo diz respeito à crença. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura? Quer dizer, para que eu possa crer em Jesus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ver a palavra dele, eu tenho que considerar, tentar para a sua palavra. Quando eu estou pensando, meditando na sua palavra, então o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, vem sobre mim, me dá a crença que eu preciso para que haja em mim um fluir de rios de água viva. Então, minha amiga, você que está me ouvindo e tem sede, você foi tocada pelo Espírito Santo para ter essa sede. Você que crê em Jesus de acordo com a Bíblia, você foi tocado pelo Espírito de Deus para crer nele. Então, assim sendo, nós estamos prontos para buscar a água da vida. Vamos falar com ele. Meu amado Deus e Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço por essa revelação. Porque eu não sabia disso no início da minha carreira contigo. Eu não tive esse entendimento. Mas agora eu tenho essa consciência e fico mais feliz, mais alegre, mais aliviado. Porque o Senhor sabe, nós encontramos tantas dificuldades nesse mundo. Nós enfrentamos tantos problemas, problemas de toda sorte. Nós enfrentamos os espinhos, os espinhos da vida que há no deserto. Então, nós precisamos, nós precisamos saber, ter a certeza de que os teus ouvidos estão atentos às nossas palavras. Eu não sabia, meu pai, que quando o Senhor, Jesus disse, se alguém tem sede, se alguém tem sede, que ele estava se dirigindo àquelas pessoas que o Senhor mesmo deu a sede. Eu fui uma pessoa que tive sede, mas a sede veio de ti. Essa sede é um sinal de que o Senhor vai me dar de beber? Que maravilha! Eu não sabia também, meu pai, que o Senhor também me tem dado a crença para que eu possa ser uma fonte que jorre rios de água. O Senhor me tem dado essa crença. Porque um dia me chegou o conhecimento da tua palavra. Eu conhecia a tua palavra. Eu li a tua palavra. E o Senhor achou por bem me dar a crença nessa tua palavra. Eu vejo, por exemplo, o diabo conhece a tua palavra melhor do que eu. Mas ele não tem a crença. Ele não tem a crença em Jesus que eu tenho. Porque o Senhor não lhe deu a fé. Não. Ele ficou de fora. Embora ele conheça bem a Bíblia. Mas ele não tem a fé. Mas ele não tem a fé. Porque a fé é dada às pessoas simples, ao povo simples. Como essa criatura que nesse momento está ajoelhada, ou mesmo de pé, sentada, mas está ligada aqui conosco. Ela e eu estamos juntos, unidos, num só espírito, numa só fé, num só coração, diante de um só Senhor. Como ela crê, eu creio. Como eu creio, ela crê. Porque o Espírito é um só. O Espírito de Deus. Então essa crença que o Senhor nos deu é para que nós pudéssemos beber da tua água, a água da vida, e essa água vir fazer de nós uma fonte que vá jorrar por toda a vida a água viva. Ó soberano de Israel. Muito obrigado, meu Pai. Porque esta riqueza inigualável, essa riqueza imensurável, infinita, que se chama a fé viva no Deus vivo, faz a gente ultrapassar todas e quaisquer barreiras que venham se colocar diante de nós. Porque a fé, essa fé, de acordo com a tua palavra, é que nos faz mais poderosos do que todo o inferno junto. É isso que acontece. Então não há diabo, não há demônio, não há dificuldade, não há problema, não há nada nesse mundo que possa impedir de nós tomarmos posse das tuas promessas. E a promessa das promessas, a maior promessa, é aquela que o Senhor Jesus disse para os discípulos, quando eu for, quando eu for para o meu Pai, eu enviarei um outro consolador, que estará para sempre convosco. Eu sei que Ele está aqui comigo, meu Senhor. Eu sei que Ele está aí com essa criatura. Eu tenho certeza disso. O Senhor, Espírito Santo, está aí e aqui. Em todos os lugares onde há fé, há crença, há sede, há sede dEle. Então, meu Senhor, sem palavras, sem palavras, apenas com o pensamento voltado para Ti, essa criatura nesse instante, olha para os céus, olha para o alto e estende as mãos para Ti, meu Senhor, para receber o que o Senhor prometeu, o Espírito, o Espírito consolador, o Espírito de Deus. em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, erga suas mãos para os céus, não fale nada, não peça nada, simplesmente do próprio Senhor Jesus receba o fôlego, o fôlego da vida, o Espírito de Deus aí onde você está. Receba a vida de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, o Espírito do amor, o puro, verdadeiro amor. Receba o Espírito do Altíssimo, ele veio para substituir o filho dele, Jesus, na condução da sua igreja, do seu povo, dos seus discípulos, dos seus servos, dos seus obedientes. Ó, minha amiga, meu amigo ouvinte, agora mesmo, agora mesmo, nesse instante, adore, adore-o de todo o seu coração, com todas as suas forças, fale com ele, dê a ele o seu louvor, sacrifícios de lábios, louvores, dê a ele aí, neste momento, em o nome do Senhor Jesus, faça isso agora, só adore, só glorifique, só dê e mais nada, não peça nada, porque ele sabe a razão do que, do porquê você está aí. então, só entregue para ele aquilo que você tem neste momento, dê o seu melhor para ele. o que você o que você Receba aí a plenitude da presença de Deus, sentindo ou não sentindo, não importa, receba o que Ele prometeu, em nome do Senhor, amém e graças a Deus. Senhor, necessitado sou, venha me socorrer, guarda minha alma, pois sou fiel a Ti, salvo Teu servo, Tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, faz-me andar, Jesus, em Tua verdade. Louvar-Te, ei, meu Deus, enquanto eu viver, une meu coração ao Teu coração. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor, necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti, salvo Teu servo, Tu és meu Deus. Deus, ensina-me, Senhor, o Teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em Tua verdade. Louvar-te, ei, meu Deus, enquanto eu viver, une meu coração ao Teu coração. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele não apenas nos dá a água da vida, mas nos dá a sede para bebê-la. Ele nos dá a sede para que nós venhamos buscá-la. Uma vez que nós nos empenhamos buscá-la, então, ela está pronta para ser derramada, para saciar a nossa sede. Ele também nos tem dado a crença para que tomemos atitude, para que sacrifiquemos a nossa vida, para que sacrifiquemos, a fim de que tomemos posse, tomemos posse das suas promessas. Quer dizer, Deus não exige nada de nós que não possamos lhe dar, lhe atender. Quando Deus nos dá a sede, é porque Ele garante a água da vida. Mas, entre a sede e a água da vida, está o nosso querer, está o nosso buscar, está o nosso determinar. Então, nós somos visitados com a sede, somos tocados com a sede, para que venhamos buscar beber a água. Quer dizer, venhamos sacrificar para beber a água, cavar o poço para beber a água. Ele também nos dá a crença, a fé, para que nós venhamos sacrificar, para que tomemos posse das suas promessas. Quer dizer, entre a fé, a crença e as promessas, existe uma ponte. Essa ponte é o nosso sacrifício, a nossa luta, o nosso empenho, a manifestação da nossa crença, da nossa fé. Então, tudo flui harmoniosamente, para que Deus seja glorificado. É como Paulo, o apóstolo, disse, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, de acordo com a sua vontade, da boa vontade. Filipenses 2, 13. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, é Deus que nos dá a sede e nos dá a água de beber. Mas Ele nos dá a sede para que nós venhamos buscar a água que Ele também oferece. Então, de um lado, nós temos Deus nos dando a sede. Na outra ponta, numa ponta, tem Deus nos dando a água da vida. Mas, nós temos que usar a nossa sede, aproveitar a sede que Ele nos deu, e trabalhar, e lutar, e sacrificar, para que cheguemos na outra ponta e venhamos beber da água. A mesma coisa, Ele nos dá a crença, Ele nos dá a fé, para que lá na outra ponta venhamos tomar posse das suas promessas. Quer dizer, Ele nos dá fé, mas nós temos que sacrificar. A fé é que nos motiva a sacrificar, que nos leva a sacrificar, para tomarmos posse daquilo que Ele prometeu. Então, tudo funciona dessa forma. Repito o versículo que o apóstolo Paulo fala aos filipenses. Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, isso aí fecha direitinho o pensamento do que Deus nos dá e promete, mas exige e espera que nós venhamos, venhamos, lutar, sacrificar, fazer a nossa parte, nos esforçar, tomar posse dessa realidade, violentar o nosso ser, para que possamos chegar lá e tomar posse das suas grandes promessas. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E não se esqueça, segunda-feira nós vamos ter o jejum de Daniel, vamos ter o grande jejum de Daniel. E você é o nosso convidado. Deus abençoe e até lá.